Boa noite. O território nacional está sob efeito de uma circulação de sueste a nordeste fraca a moderada. A cidade de Kelmane registrou uma temperatura máxima de 34,2, Chimoio 31,5 e a cidade de Maputo 28,4 graus Celsius. Para amanhã espera-se a continuação de chuvas fracas localmente moderadas na zona norte e nas províncias de Tete e Zambésia. A cidade de Maputo poderá restar uma temperatura máxima de 31 e mínima de 22 graus Celsius. Para algumas cidades internacionais espera-se a período de chuvas em Elsprit e Joansburg. 24 graus é a temperatura máxima prevista para a cidade do Cabo. Céu pouco nublado na cidade de Lisboa terá uma máxima de 18 e mínima de 14 graus Celsius. Esta foi a previsão do estado do tempo. Muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.